Tó, tó, toma, meto o kit ilusão e ainda diz que me ama Tó, tó, toma, meto o kit ilusão Tó, tó, toma, meto o kit ilusão e ainda diz que me ama Tó, tó, toma, meto o kit ilusão e ainda diz que me ama Kit! Melhor sonhar na verdade do que amar na mentira Receba o kit ilusão Que Oliveira Produções Vem pra mim, vem, vem Melhor sonhar na verdade do que amar na mentira Sou kit ilusão, domador dessas bodidas Tá faltando nada não, né? Meu nome é Felipe Gama, é 10 Em qualquer quesito tá faltando nada não, né? Que é o que filha? Meu nome é Felipe Gama, é 10 em qualquer quesito Tó, tó, toma, meto o kit ilusão e ainda diz que me ama Tó, tó, toma, meto o kit ilusão e ainda diz que me ama Tó, tó, toma, meto o kit ilusão e ainda diz que me ama Toma, Toma, Kit, ilusão Toma, Toma, Beto, Kit, ilusão, ainda diz que me ama Toma, Toma No sonho você pode ser o que quiser Então vai sonhando que eu vou realizando Kit, ilusão Melhor sonhar na verdade do que amar na mentira Sou kit ilusão, domador dessas bandidas Tá faltando nada, não, né? Meu nome é Felipe Gama, é 10 Em qualquer quesito tá faltando nada, não, né? Que é o que, filha? Meu nome é kit ilusão Quebra, quebra, vai! E tô, tô, toma, medo que te ilusão Que ainda diz que me ama Tô, tô, toma Como é que pode? Eu joguei o kit ilusão e ela tá apaixonada Vai, vai! E tô, tô, toma Mas tô, tô, toma Medo que te ilusão Que ainda diz que me ama Tô, tô, toma Quebra, vem, vem, vem Tô, tô, toma Medo que te ilusão Que ainda diz que me ama Tô, tô, toma E a culpa é de Ricardo e Rafael Bora Esse solinho é inconfundível Eu sou tudo o que você quiser Medo 10 em qualquer quesito